Red Bull, Pirelli e Ferrari no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos aos principais pontos desses dias na Fórmula 1. Ontem tivemos um vídeo bem legal do WEC, se você não viu, dá uma olhada lá. Agora vamos falar basicamente de Red Bull. A equipe austríaca já teria, obviamente, parado com as atualizações do RB18, mas o interessante nessa história é que eles tinham pelo menos mais três grandes atualizações na manga que acabaram sendo deixadas de lado por conta da treta do teto orçamentário. De acordo com a matéria que você confere aí na descrição, a Red Bull planejava introduzir várias atualizações para as últimas corridas. Esses planos foram suspensos após as acusações divulgadas pela imprensa italiana no GP de Singapura por conta da quebra do teto orçamentário de 2021. E a Red Bull supostamente teria um chassi mais leve, que isso foi falado várias vezes nos últimos meses, e também alguns sidepods inovadores, que seriam testados juntos com outras atualizações na parte inferior do carro. Então nós estamos falando de uma Red Bull ficando cada vez mais rápida e se voltando para atualizações grandes. Nós não estamos falando de coisas simples, estamos falando daquilo que influencia diretamente num carro de Fórmula 1. Então, interessante ver isso. Provavelmente veremos essas atualizações na pré-temporada 2023, já que não vai ser utilizado em 2022. E aí esse carro da Red Bull pode sim estar um pouquinho diferente do que a gente viu durante a temporada. E provavelmente mais rápido. Lembrando que vai ter alteração no ano que vem, que nós falamos já no vídeo das novidades de 2023, se você não viu, dê uma olhada, sobre a questão do aumento da altura do carro. Isso pode influenciar o conceito de forma direta. Mas qual a sua opinião? Você acha que a Red Bull deixou de lado isso aí por conta só do teto orçamentário que não ia dar? Ou você acha que eles só estão pensando em 2023 mesmo? Eu acredito que colocar em 2022 seria a melhor opção, se o teto permitisse, né? Porque você já teria mais espaço para trabalhar em 2023. Mas e aí, qual a sua opinião? Vamos falar agora sobre pneus Pirelli, outra coisa interessante que saiu ontem. Nós falávamos esses dias sobre a questão do aquecimento, que os pilotos estão prevendo mais batidas. Fiz um vídeo só com isso, em que a capa é sobre isso, inclusive. Só que parece que a ideia de tirar totalmente os cobertores do aquecimento dos pneus vai ser jogada de lado. Isso vem por conta da reclamação grande dos pilotos nessa ideia depois dos testes que fizeram. Os testes não foram legais, com os pneus sendo aquecidos a 50 graus por 3 horas e pediram para até mesmo aquecer a 70 graus por menos tempo, por 2 horas, fazendo com que economize energia. A Pirelli, pelo visto, gostou da ideia. O Mário Isola, que é o chefão da Pirelli, fala que este é o período do cobertor que está sendo usado mais energia. É como um forno em casa. Então, se você ligá-lo, você tem uma primeira fase em que sobe a temperatura necessária e depois se estabiliza. Mas para manter a temperatura no nível desejado, você precisa usar energia. Então, o ponto seria justamente economizar nessa parte final da abordagem da energia. Também fala-se que a Pirelli já fez a proposta à FIA e à Fórmula 1 para ter novos testes ano que vem, fazendo na segunda parte do campeonato durante os eventos para não realizar testes privados. Isso economizaria dinheiro, tempo e não influenciaria negativamente a logística das equipes. Então, seria uma coisa já pré-determinada toda a temporada. A Pirelli tira alguns grandes prêmios na segunda parte do campeonato para fazer testes e essas sessões ficam com uma hora e meia, como foi esse ano. Basicamente, todas as equipes andam com os pneus novos e aí eles pegam os dados para poder melhorar o pneu do próximo ano. Inclusive, fala-se que no próximo ano eles devem manter a manta de pneus por conta dessa proposta da Pirelli nos 70 graus. Então, vamos ver se realmente vai passar essa ideia. Já falei aqui que é uma questão apenas de definir o que eles acham bom ou ruim. Eles estão falando muito da sustentabilidade nesse caso e tirar as mantas poderia gerar uma sequência de acidentes. Eu, sendo muito sincero, não vejo problema em tirar, mas também não vejo problema em manter. É o tipo de coisa que tanto faz para mim. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Agora, vamos encerrar esse vídeo com duas notícias da Ferrari. A primeira é que, infelizmente, morreu o projetista Mauro Forgueri, que foi, inclusive, projetista de vários carros campeões mundiais da Ferrari. Morreu aos 87 anos. A notícia saiu há dois dias, mas eu deixei agora porque a gente já vai emendar em outra da Ferrari. Fez carros campeões, como, por exemplo, de John Surts, de Lauda, de Schecter. Então, é um cara considerado uma lenda para a Ferrari e ainda trabalhou em montadoras italianas como Lamborghini e Bugatti. Ele recebeu, inclusive, cidadania honorária de Modena, não sei exatamente como se pronuncia, em janeiro deste ano, por ter tido grande sucesso e impacto na Ferrari. Então, você vê que é um cara lendário, fez carros famosos. Talvez ele não seja tão conhecido quanto um Adrian Neal e até porque é normal que as pessoas mais da modernidade tenham mais holofote porque o esporte também se tornou muito mais global e com alcance muito maior. Mas está aí a morte, infelizmente, de Mauro Forgueri. Agora, a última notícia sobre a Ferrari fala sobre o desempenho da equipe depois da Bélgica, o tanto que caiu nas últimas provas, principalmente se a gente for falar do México, que eles ficaram bem para trás. Nós temos duas visões aqui, uma é do Sainz, a outra é do Mattia Binotto, começando com o Sainz falando que 2023 será um novo ano, um novo carro, novas regras, uma nova chance, que é uma nova oportunidade e tirarão conclusões dos resultados dessa temporada e a equipe construirá um ótimo carro novo. Está pronto para lutar e ansioso para progredir em relação à Mercedes também e parece que eles se juntarão nessa batalha. E Sainz admitiu que o carro de 2022 já foi esquecido para poder desenvolver o de 2023. O Binotto vai mais ou menos por essa linha, só que ele ainda acrescenta um detalhe. Ele fala que sim, pararam o desenvolvimento do carro muito cedo, focando em 2023. Não está muito preocupado com a taxa de desenvolvimento porque sabe quando pararam de desenvolver. E ainda afirma que a Mercedes desenvolveu mais o carro, enquanto a Ferrari parou. Então ele não está preocupado e certamente haveria mais potencial a ser extraído, mas não havia mais disponibilidade financeira do teto para isso. Então nós temos dois pontos importantes aqui. O primeiro ele fala que a Mercedes desenvolveu mais o carro e é uma verdade. McLaren, Alpine, Mercedes, todas elas estão entre as equipes que mais desenvolveram o carro, mais até do que a Red Bull, por exemplo. Então são equipes que mexeram mais em seus carros e com isso conseguiram mais performance. Quer dizer, a McLaren oscila mais nesse caso. E existe a questão do teto orçamentário. A Ferrari está deixando muito claro que só não melhorou seu carro por conta do teto, então já mudaram o foco para 2023, porque aí você já estabelece uma base mais sólida. Então seria uma falta de planejamento ou um planejamento um pouco equivocado da Ferrari? Porque imagina se eles estivessem ainda disputando o título. Eles estariam já batendo no teto orçamentário para desenvolver esse carro? Será que eles ainda teriam fôlego para disputar o título nessas últimas duas provas? Fica o questionamento. Será que a equipe planejou de uma forma equivocada? Ou só simplesmente decidiram mudar para 2023 porque o campeonato já está acabado? Agora fica a questão e nós não vamos saber tão cedo. Mas qual a sua opinião sobre a Ferrari? Diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, acompanhar nas outras redes sociais para mais notícias e ver também o Ressaca Express porque lá a gente bota cortes e de vez em quando tem um vídeo inédito lá também. Um grande abraço, valeu e falou!